Olá pessoal, meu nome é Diego Lemele Eu estou fazendo essa lista de exercícios Para ajudar o aluno O site superproflemele Você vai me encontrar Eu estou cobrando R$32,00 a hora Só que como é online É R$16,00 para poder incentivar as pessoas A usarem mais o online do que o presencial Basicamente a gente tem essa lista de exercícios aqui Que o aluno está com dificuldade E ele estava querendo que eu explicasse Para ele como fazer Basicamente ele diz assim Na primeira questão A força de tensão De Aquiles, FT É mobilizada Quando o homem tenta ficar na ponta Dos pés, quando isso é feito Cada um dos seus pés fica sujeito A uma força reativa NF igual a A Que é a soma dos Três últimos números do Seu RU Vezes 5 Em newtons Esse aqui é costumeiro Quem faz faculdade Você pega o número da sua matrícula E usa ele Nos exercícios Continuando Se o momento resultante Produzido pela força FT E NF Está em relação A articulação do tornozelo A Precisa ser igual a zero Determine a intensidade de FT Considera que a distância A É igual ao último número do seu RU Vezes 2 Mais 100 milímetros E que o Angulo θ é igual ao último número do seu RU Mais 1 grau Basicamente você resolve esse problema Olhando pro desenho Entendeu? E simplificando esse desenho Então você precisa Ter um pouquinho de Abstração Esse desenho Pode ser Redesenhado da seguinte forma Você coloca uma seta horizontal aqui Que vai representar Essa distância do ponto A Até onde a força Do calcanhar é feita Tudo bem? Vou colocar aqui em pontilhado Pra simbolizar que é na horizontal A força FT Você coloca ela Num certo ângulo Com a vertical Theta Tudo bem? E o ponto A Está exatamente aqui Desse ponto A Vai partir Até o chão Até um dedo Uma outra seta Que vai simbolizar a distância Tudo bem? Se você fizer os pontilhados Das verticais Você vai começar A achar Todas as medidas Geométricas Que é dado No exercício Tu tem aqui A altura de 200 milímetros Essa distância aqui Ele deu Que é 65 milímetros Porque Eu estou usando O RU do aluno E essa distância daqui É de 100 milímetros O ângulo O ângulo Theta É igual a 6 graus Tudo bem? E como é que você resolve Esse problema? É Primeiro você tenta Não complicar ele A palavra chave Aqui Está exatamente aqui Precisa Precisa ser igual A zero Basicamente é o seguinte Isso aqui é um problema De estática E Você tem que trabalhar Com momentos E isso tem a ver Com que Esse Binário aqui Não se mova Não rode Se ele não roda Basicamente você vai dizer Que Tudo que roda Todas as forças Que rodam No sentido Horário Tem que ser igual Acho que roda No sentido Anti-horário Ou você segue Aquele beabá Que o Que o professor Te disse De tomar cuidado Com os sinais Mas eu prefiro Usar a física mesmo Não ficar muito ligado Com a questão Da matemática Outro macete É você saber Que Você não precisa Ficar preocupado Com a distância Entre o ponto fixo E aonde haja força Por exemplo Aqui Você tem uma força NF Apontando para cima Que é exatamente Essa aqui Devido a reação Do chão Com o pé Você vai E aonde haja força E aonde haja força